Caldeão, 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 Caldeão Chapador, 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 Chapador Aqui, meu final feliz Caralho, não tem caô Pega shake do Youtube, tá cheio de seguidor Várias fotinha, várias pose de artista Vê se eu pega shake, shake do teta novinha Caralho, facenha, jogando a tcheca pros CRI Caralho, facenha, jogando a tcheca pros CRI Eu tô no Dom Bosco, jogando a tcheca pros CRI Eu tô no Dom Bosco, jogando a tcheca pros CRI Vem dar pro DHS, porque ele é mídia O MTS, porque ele é mídia Eu tô no Dom Bosco, jogando a tcheca pros CRI Eu tô no Dom Bosco, jogando a tcheca pros CRI Os amigos do Chapadão, vai mandar pa ela Os amigos do final feliz, vai mandar pa ela Na surra de piroca, na porra da XOTABEL Na surra de piroca, na porra da XOTABEL Bate continência aí que o mais brabo chegou, hein É, ele mesmo, PH6 VUQUI NA BUCETA VUQUI NA BUCETA A cara da facenha, jogando a tcheca pros CRI A cara da facenha, jogando a tcheca pros CRI Eu tô no Dom Bosco, jogando a tcheca pros CRI Eu tô no Dom Bosco, jogando a tcheca pros CRI Vem dar pro DHS, porque ele é mídia O MTS, porque ele é mídia Eu tô no Dom Bosco, jogando a tcheca pros CRI Os amigos do Chapadão, vai mandar pa ela Os amigos do final feliz, vai mandar pa ela Na surra de piroca, na porra da XOTABEL Na surra de piroca, na porra da XOTABEL PH, shake, não caça Pokémon Só caça Poké Tcheca Que Pikachu é o caralho Que beba shake, replica na xoreca VUQUI NA BUCETA VUQUI NA BUCETA